Educar, a educação transformando vidas. Oferecimento, Giga Vestibular Uninorte 2021.1. Inscreva-se! Olá, bonitos e bonitas, tudo bem? Aqui é a professora Luana Yensen, de redação. E olha só, quero conversar com vocês hoje sobre um assunto muito importante, que é a diferença entre tipo textual e gênero textual. Espero que vocês já estejam preparados aí com caneta e lápis na mão para não perderem essas dicas, certo? Mas, professora, afinal de contas, por que saber essa diferença, falar tipo crônica ou gênero crônica, não é a mesma coisa? Vamos lá, não é a mesma coisa, olha só. Um tipo textual desenvolve a estrutura do texto. Então, nós vamos dizer que essa estrutura tem marcas próprias, específicas, para cada tipologia. E por isso que nós só temos cinco tipologias principais. Argumentação, narração, descrição e injunção. Já o gênero textual, anote aí, é o texto em si materializado, ou seja, sempre tem um objetivo sociocomunicativo. O que isso significa, professora? Um objetivo sociocomunicativo nada mais é do que um interesse por trás desse gênero textual. Então, eu posso ter o objetivo de entreter o meu leitor, ou, por exemplo, passar uma informação. Conforme o objetivo, vou criar um novo nome para o gênero textual. E aí, olha que interessante. Por isso que os gêneros são infinitos. Nós não temos um número para demarcar, como fizemos nas tipologias. Mas, como assim infinitos, professora? Olha só os seguintes exemplos. Conto, crônica, carta, e-mail, telefonema. Observem que nós temos diferentes suportes. Esse gênero pode estar num papel, pode estar na tela do seu celular, ou simplesmente oralizado pela voz de alguém. Certo? Agora, olha só o que tem de interessante na prova do Enem. É que esses textos vão aparecer para vocês, cobrando as duas possibilidades. Então, nós temos questões que vão envolver a tipologia, ou questões que vão pedir simplesmente para vocês o gênero textual. Se é um conto, ou se é uma crônica, se é um trecho de um classificados, ou de um poema. Certo? Agora, olha só o que vocês precisam anotar, e vamos entender calmamente a diferença. Quais são essas tipologias, e quais gêneros textuais nós podemos formar a partir delas. Certo? Olha só, vamos começar com a queridinha, a argumentação ou dissertação. São sinônimos. Argumentar significa defender um ponto de vista. Então, significa que esses gêneros textuais serão organizados a partir de uma opinião, que é a tese, a argumentação e o fechamento do texto, em que há um resumo do que aconteceu no texto, e geralmente se propõe uma solução para o problema. Até porque, geralmente, a proposta de redação do Enem é argumentativa, e traz um problema social para que vocês possam desenvolver a solução para ele. Certo? Olha só, na sequência nós vamos falar sobre narração. Essa é uma tipologia muito tranquila, porque vocês são acostumados a fazer desde a infância. O que é narrar, professora? É simplesmente contar uma história. Então, pensem, quando vocês chegam da escola e já contam para a mãe o que aconteceu, quem visitaram, quem apareceu na escola, o que o professor falou, vocês estão fazendo uma narrativa. Por quê? Vocês conseguem dizer o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, como e por que aconteceu. Então, se é possível responder todas essas questões, vocês estão fazendo narração. Tranquilo, tá? Aí, não é mesmo? Agora, olha só que divertido. Exposição ou expositivo. É um pouco próximo da narração, mas tem algumas diferenças. Fique ligado. Olha só. Expor nada mais é do que contar o fato, mostrar um fato. A diferença é que vocês não vão desenvolver. Não precisa explicar como aconteceu ou por que que isso aconteceu. Simplesmente dizer que fato é esse, certo? E aí, a descrição, professora. O nome já está dizendo para vocês. É simplesmente descrever. Então, qual é a característica, já que é uma estrutura? Vamos lá. Sempre lembrem dessa palavra. Estrutura. A estrutura é simplesmente os usos dos adjetivos, certo? Então, quando eu quero descrever, eu vou usar adjetivos para falar de uma pessoa ou mesmo de um ambiente, de um lugar. E para fechar, olha que legal. Nós temos a injunção ou injuntivo. Poxa, professora, nome difícil, hein? Mas olha só, a injunção está presente no nosso dia a dia em diferentes contextos. Porque a sua estrutura são os verbos no imperativo. Ou seja, dar uma ordem. Bom, passamos aí pelo caminho, pela trilha das cinco tipologias. Tranquilo, não é mesmo? Só que o que eu comentei para vocês? Agora, nós vamos falar sobre gêneros textuais e que eles são infinitos. Então, significa que de cada uma dessas tipologias, nós podemos criar diferentes gêneros textuais. E eles vão continuar surgindo conforme novos suportes surgirem. O que é suporte mesmo, professora? Suporte aonde esses gêneros são publicados, falados ou pintados. Então, vamos fazer uma breve linha histórica. Olha só o seguinte, lá no princípio de tudo, nós simplesmente contávamos as histórias, falávamos. Depois, elas apareceram nas pedras, as pinturas. Passaram para a madeira até criarem o primeiro pergaminho com couro de animais. Para só depois, olha aí, surgir o papel. Então, aí nós já passamos por diferentes suportes. Hoje, nós temos a era tecnológica. Então, a internet funciona como um meio. E podemos ter como suporte a televisão, que você está assistindo agora, ou o computador, o mesmo celular aí na sua mão. E aí vão surgindo os diferentes gêneros textuais. Bom, como vamos organizar esses gêneros, então, para eu entender a cobrança que é feita na prova? Olha só que divertido. Nós vimos que a tipologia argumentativa trabalha como opinião, certo? Então, quais são os gêneros textuais que eu posso criar a partir daí? Vamos lá. O artigo de opinião, o editorial, a carta do leitor, a redação escolar, gênero, inclusive, que é o que vocês irão escrever na prova de redação. Tranquilo, né? Então, vejam que de uma tipologia, nós criamos diferentes gêneros. Agora, tipologia narrativa, por exemplo. Nós podemos ter narrativas reais e narrativas ficcionais, que vocês verão na prova de literatura também. Olha só, um conto, novela, romance, crônica, histórias em quadrinho. Então, diferentes histórias ficcionais. Mas a prova do Enem é bem diversificada e nós temos também histórias reais. Que gêneros são esses? Nós podemos ter na prova notícias, trechos de reportagem, biografia, diário pessoal. Tudo que contar uma história será narrativo. Tranquilo, né? Então, vejam que nós já trabalhamos aqui pelo menos 15 gêneros diferentes que podem aparecer na prova de vocês. Mas vamos lá. Ainda podemos falar sobre a exposição. Essa tipologia também vai apresentar diferentes gêneros textuais. Por exemplo, relatórios. Sejam eles de viagem ou relatório escolar. O diário também pode ter uma parte expositiva. A primeira parte de uma receita trabalha a exposição. Assim como seminários, conferências, que são gêneros que trabalham com oralidade. Bom, professora, mas se é oral, como assim vai aparecer na minha prova? Muito simples. Vocês podem ter a transcrição de um pedaço, de um trecho dessa conferência. Certo? E aí, vamos lá. Temos ainda a tipologia descritiva. Lembrem do uso de adjetivos. Demonstrar a descrição de como algo pode acontecer. Podemos ter aí um classificados ou também um horóscopo. E ainda, olha que divertido, dentro da narração, vocês podem ter um parágrafo descritivo do local, da cena, ou ainda descrevendo o personagem que ali participa. E abre um parênteses aí, anotem só. Nós podemos ter essa descrição da pessoa física, mas também podemos ter a descrição psicológica dos sentimentos desse personagem. Tranquilo? E para fechar, olha que interessante, nós temos ainda a tipologia injuntiva. Lembrem que eu comentei que ela irá trabalhar com a estrutura dos verbos no imperativo. Então, a ideia é de dar uma ordem ou fazer um pedido. E vejam bem, nós temos um gênero textual que está ao nosso alcance todos os dias, que são as publicidades. Compre isso, faça aquilo. Então, esses verbos indicam para vocês uma ordem. Mas, é claro, também pode estar na bula do remédio, também no manual da instrução, ou ainda na receita. Tranquilo? E olha só, para fechar, o que eu preciso que vocês prestem atenção na hora de interpretar o texto? Que um mesmo gênero textual pode apresentar diferentes tipologias. Por exemplo, uma receita, nós teremos um primeiro trecho que mostra a exposição dos ingredientes. E o segundo trecho será injuntivo com o modo de fazer. Tranquilo? Boa prova para vocês! Tchau! 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 Obrigado.